A convocação do empresário e médico Muhammad Mustafa foi aprovada pela CPI na Câmara Legislativa que investiga a suposta corrupção na saúde do DF. A convocação foi aprovada nesta quinta-feira, mas a data do depoimento ainda não foi confirmada. Muhammad Mustafa está preso e mais cedo os distritais ouviram o depoimento do ex-diretor do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, Rodrigo Cazelli, acusado de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito e desvio de função em contratos. Veja. A área dele já tem sido acompanhado pela CGU, pelo Ministério da Saúde. Hoje, naturalmente, há denúncias que foram feitas e que foram respondidas, inclusive, com procedimentos já por escrita aos órgãos de controle. Eu não verifiquei, não consegui identificar que o depoimento dele apontasse por algum comprometimento, pelo menos até o momento, diante das informações que nós recebemos. O presidente interino da Câmara Legislativa, deputado Juarezão, suspendeu os processos de cassação dos distritais investigados na Operação Drácon. Além disso, o parlamentar quebrou o protocolo que, em vez de publicar a decisão no Diário da Câmara, fez apenas um comunicado em plenário na tarde desta quinta-feira. O deputado do PSB, desta quarta-feira, o deputado do PSB disse que vai aguardar os desdobramentos da apuração do Ministério Público e da Polícia Civil para analisar se reabre ou não o processo de cassação dos distritais investigados. A Operação Drácon investiga um esquema de corrupção na área de saúde. Desde então, os deputados Celina Leão, Raimundo Ribeiro, Bispo Renato e Júlio César foram afastados pela Justiça da Mesa Diretora da Casa. A suspeita é que eles tenham envolvimento em um esquema de destinação de emendas parlamentares para favorecer empresas da área de saúde. Cláudio Humberto. Olha, o Brasil precisa evoluir para o controle externo de órgãos públicos em todos os poderes, em todos os níveis. Essa história de polícia, investigar a polícia, por exemplo, acaba como no caso do policial civil aqui de Brasília, que é acusado de espancar um menino de 14 anos, fez a sua vítima virar acusado de estupro. Assim, de um dia para o outro, uma criança de 14 anos. No Rio de Janeiro, uma advogada e avó de 86 anos foram submetidas a tratamento humilhante, debochado na alfândega do aeroporto do Galeão, ao retornarem do exterior. Como, aliás, em geral, são maltratados quem viaja para fora do país. Questionada, a Receita Federal culpou as vítimas, em vez de apenas se desculpar pelo comportamento claramente abusivo da sua colega. Agora, a Câmara Legislativa suspende 11 processos de cassação de deputados distritais por quebra de decoro suficientemente comprovada, sob alegações que seriam risíveis, não fossem tão trágicas para a cidadania. Hora de falar de meio ambiente. Alunos da educação infantil de uma escola particular no Lago Sul estão aprendendo, na prática, a importância de cuidar da natureza. Os estudantes ajudam a cuidar de um viveiro. As mudas, depois, serão plantadas em escolas públicas do DF. Os pequenos chegam animados. Jardineiro Durval é quem cuida do espaço e dá todas as explicações aos alunos. Elas, quando cresceram, dão muito valor à natureza, que o nosso país está acabando com a nossa natureza. E, pelo visto, eles aprendem rápido. Quando a gente dá essas sementinhas, elas crescem. O viveiro, inaugurado há 20 dias, começou com 9 mil mudas de árvores nativas do cerrado e também frutíferas. Surgiu da necessidade de ensinarmos as nossas crianças a preservar o meio ambiente. As mudas vão ficar no viveiro por um tempo e depois serão levadas para escolas públicas. As crianças irão fazer o plantio, juntamente com crianças de escolas públicas, no jardim, no pátio dessas escolas. Apesar de pequenos, os alunos já sabem que essas árvores vão ser muito importantes no futuro. Para fazer árvores para a gente. É isso aí, que consciência, hein, desde pequena. Olha, muito obrigada pela sua companhia, por sua audiência. Excelente noite para você. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Juiz, hein? Tchau, tchau.